O preço mundial do arroz alcançou em agosto o maior nível em 15 anos, com um avanço de 9,8% em um mês, depois que a Índia, principal produtor, adotou restrições às exportações de acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Apesar do aumento dos preços, o índice geral de alimentos da FAO caiu 2,1% em agosto, consequência da queda na cotação dos óleos vegetais, laticínios e grãos, em parte devido a uma safra recorde no Brasil que sustenta a oferta. O índice, que avalia uma cesta básica de alimentos, está 24% abaixo do valor máximo registrado em março de 2022, pouco depois da invasão russa ao território da Ucrânia, que teve um impacto forte nos preços. O arroz é a base da alimentação em muitos países. A Índia, responsável por 40% do fornecimento global do grão, proibiu em julho as vendas do arroz branco não basmate, que representa quase 25% do total das exportações, para garantir os suprimentos para o mercado interno. O índice, que mede o preço dos cereais, caiu 0,7% na comparação com julho, influenciado por uma queda de 3,8% das cotações do trigo em agosto, devido à maior disponibilidade de vários dos principais exportadores. Os preços internacionais dos grãos secundários caíram 3,4% devido ao excedente de oferta por uma safra recorde de milho do Brasil e ao início iminente da colheita nos Estados de milho do Brasil. Os preços internacionais dos grãos secundários caíram 3,4% do trigo em agosto. Os preços internacionais dos grãos secundários caíram 3,4% do trigo em agosto.